Se esse diluído vai limpar, imagina o pulo. Porque geralmente quando tem uma ferrujinha, uma marquinha, é bom você jogar o pulo. Sai. É, eu pensei que não saí. E você quer ter que usar tudo. Porque tem aqui dentro de profissão. Vamos fazer mais essa grandona aqui? Você já viu que você não correu? Então vai dar certo. Já vamos usar no produto. Nossa, é fácil demais. Cara, não tem... Aí. Água pura. Meio a meio. Vamos jogar num pedaço maior ali. Olha aqui. Vamos fazer esse quadratinho todinho. Volta pra te explicar. Que você vai entender. Você tem que ensinar pra ela isso. Que você tá aprendendo, você vai passar pra ela o que eu te ensinei. Eu falo tão rápido, tão rápido. Olha aqui. O segredo é... Vamos supor que você diluiu 10 litros. Só que 10 litros vai alcançar muito mais. Não é do que esse vidrinho aqui. O segredo é só esse aqui na peça todinho. Vamos supor que sua área é esse quadradinho. Tem que cair desse jeito. É o único segredo. Agora se você faz assim, ó. Compre um galão. Ah, vou limpar a minha casa toda. Jogue um tanto no meio. Faz isso aqui. Não limpa. Ele não vai. O segredo é ele cair por igual. Agora olha esse aqui que eu joguei por igual. Ele molha o piso. Ele molha o piso. Aí só vem com a vossa e a gente pêla, ó. Aí a pessoa fala, seu produto não presta. Mas também quer comprar um galão e fazer... O segredo é só aqui. Só ele cair, ó. Ele cair por igual. O segredo não que você... A menina tiver aqui, ó. Você tem que alagar o piso todinho. Os contos por igual. Depois você começar a esfregar. Porque senão não adianta você jogar um pouquinho e arrastar, não. Aí você consegue. Eu só for fazer essa empresa. Eu alaga saia tudinho primeiro. Um pedaço desse aqui tudinho. Quando que a bata tiver alagada. Só o prato eu pegar a vassourinha já tá solto assim, ó. Eu só venho com a vassourinha. Só pra dar uma espumatinha mesmo. Pra limpar os reguinhos. Deixar bonitinho. E o rejunte aí. Também. Aí o que tiver de sair sabe. Porque geralmente já encarna na hora que assenta. Por causa que ele ficou molhado. A parte esquerda é... Mas é pra você ver. Ela pode focar com a esponjinha, ó. Cinzinha, tá vendo? Ou senão com o cantinho da vassoura. Deixa eu terminar pra pegar a peça. Aí não usar uma fibra verde pra arranhar. Não... Pra esfregar. Usa macia. Viu que o segredo é só espalhar. Porque muita gente não sabe usar. Porque não dá como fazer só porque não faz isso que eu faço. Tem que alagar tudinho. Não adianta querer ficar jogando pingado, não. Mesmo que gaste produto, tem que jogar por igual. Porque aí você consegue, ó. Aí depois... Pega uma mangueira boa, enxágua tudinho. Rapa, seca. Tira toda a espuma. Que a água estiver sendo limpinha. E vai estar bem sequinho. Aí o que vai fazer? Pegar só uma toalha branca velha do seu uso. Corta ela no meio lá. Joga no rodo. Pode falar que é uma cera. Não fala que é resina. Que eu preciso achar. Ah, resina, pernambizante. Porque esse nome é muito difícil. Formato é diferente. É uma cera que você vai encerar. Limpou a casa. Secou o piso. Você vai passar uma cera. Fala pra ela dar três da mão dessa cera. Enxarca o pano e vai levar. Ah, vamos supor aqui, ó. Enxarca ele pernambizante o pano. Só que ele vai estar no rodo. Você vai encerar ele assim, sem excesso, ó. O brilho vai dando, tá vendo? Você percebe. É igual a água. O brilho vai dando. Você vai levando assim, a cera. Tipo hidratando. Aí vai encerando. Aí vai dando esse brilhozinho natural. Aí passa uma demão. São três, quatro demãos. Só isso. Passa a cera quatro vezes. Quando você olhar contra a luz, você fala pra ela assim, quando você olhar contra a luz e o piso não vê desenho do pano, finaliza. Porque geralmente na quarta demão você já não vê mais desenho de onde você passou das últimas demãos. Isso aqui é o seu Paulo. Deixa limpo e passa a cera em quatro demãos. Ela sabe tudo passar a cera. Coloca ninguém em cera, cara. Quando em rodo.